Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no lugar onde nós respiramos joguinhos. E dessa vez, a bola da vez, é Hogwarts Legacy, o novo game da Warner que está dando o que falar. O jogo é maravilhoso, cara, eu acho que a palavra seria imerso, estou aprofundado. Ah, não sei, eu sou ruim de palavra. Só sei que eu estou viciado, o jogo é muito bom. O jogo é muito bom, quem não jogou em algum momento, jogue porque vale muito a pena. Bom, hoje eu quero mostrar para vocês a missão exclusiva que só chegou para a Playstation. Existe uma missão, sim, que não tem para outras plataformas, que é, sei lá, um motivo, mas coisas comerciais, enfim. Só está na Playstation. E durante as lives eu vi, né, que vocês perguntaram muito sobre onde está, como é que faz, qual é, não vi ninguém fazer e não sei o quê. Então eu vou mostrar para vocês, estou gravando esse vídeo aqui, um gameplay, para poder mostrar como é essa missão. Qual é, né, o que fazer, onde ela está. E peço para você, por gentileza, deixar aquele like matadeiro já no início do vídeo para fortalecer o nosso trabalho, ajudar o engajamento. Compartilhe esse conteúdo com seus grupos, com seus amigos, né, em grupos de games, tal. A galera que você acha que vai jogar, que está jogando, que curte, que quer saber desse assunto, manda para eles, tá. Se você puder, se torne membro também para ajudar o canal e receber benefícios exclusivos. Se não puder, não tem problema. O meu maior presente é você aqui comigo, como sempre, e isso é de coração, tá. Então vamos lá. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês onde está essa missão. Essa missão, ela vai estar em Hogsmeade. Para quem não está ligado, Hogsmeade é basicamente o shopping do mundo de Hogwarts Legacy, tá. É o lugar onde você vai conseguir comprar tudo aquilo que você precisa, tá. É o único vale, o único vilarejo bruxo da Grã-Bretanha, aqui dentro da lore do game e tal, enfim. O lugar onde você precisa vir, pessoal, é exatamente aqui, ó. É essa missão. Deixa eu só tirar um pouquinho minha câmera para mostrar para vocês, ó. Está vendo aí? Essa missão, cuidando da própria vida. Essa é a missão exclusiva, tá, para Playstation até o momento que eu estou gravando isso aqui. Pode ser que mais tarde ela seja disponibilizada para todo mundo? Pode, e eu não vejo mal nisso. Vamos lá. Uma elfa doméstica na frente do que parece ser uma loja desocupada está tentando chamar a minha atenção. Vou ver o que ela quer. Então, deixa eu pegar esse ponto aqui, ó. E a gente já vai lá descobrir e fazer junto qual é que é a dessa missão exclusiva, tá. Às vezes parece que todas as estradas levam Hogsmeade. Vamos lá. Olá, com licença. Olá. Precisa de alguma coisa? Olá. O que acha de ter sua própria loja e uma elfa doméstica para ajudar? Sou Penny. A minha senhora está vendendo esta loja. E Penny está ansiosa para começar a trabalhar com a nova chefia. Você pode não acreditar, mas Penny consegue vender praticamente tudo. Ah, seria maravilhoso ter uma ajudante e um lugar para vender coisas. Você vai poder entregar a Penny quase tudo o que quiser vender. Assim, quando a loja estiver aberta, você não terá nenhum trabalho. Se você quiser a loja, e Penny espera que sim, deverá falar com a senhora da Penny o quanto antes. O nome dela é Cassandra Mason. Por que a sua patroa está vendendo a loja? E você? Ah, Penny não tem certeza, pois a senhora Mason quase nunca conversa com ela. Hum, mas ela sempre menciona que está cansada de tentar alugar a loja. Ah, ela teve muito azar com os últimos donos. Ah! Está tudo bem? Você está... Prendendo a respiração? Ah! Penny está bem. Penny só precisa lembrar de parar de falar às vezes. Que tipo de coisas eu poderia vender na loja? Todo tipo. Desde essência de dita no até pelo de bezerro apaixonado. Se alguém quiser comprar, Penny vai conseguir vender. E pelo melhor preço. Pode perguntar à senhora Mason. Pô, se isso for o que está parecendo, né? Vai ser interessante, hein, cara? Você ter um lugar onde vende para você e com preço ainda melhor. Mano, se isso aqui... Olha, mano. Se não chegar para os outros essa missão e for o que eu estou pensando, é muita sacanagem. Porque isso parece ser bom demais. Por que o lugar está tão desorganizado? Ah, os donos anteriores não... Ah, gerenciavam muito bem as coisas. Parece que desistiram logo. Ah! Ela fica falando, contando, mano, essa parada. Ah! Mas Penny é perfeitamente capaz de ajudar a limpar e consertar para que a loja fique pronta num instante. Como pode ser uma vendedora tão boa? Não é comum para uma elfa doméstica. Ah, antes de morrer, o antigo mestre da Penny, o Sr. Mason, confiava nela para fazer tudo o que pudesse ajudar a loja. Penny sabe que é um dom estranho para uma elfa doméstica. Mas o Sr. Mason mandava e Penny ficava feliz em ajudar. O Sr. Mason era um mestre maravilhoso. Tudo bem. Vou procurar a Madame Mason. Ah, que maravilha! Você não vai se arrepender. Você pode encontrar a Sra. Mason na casa dela, ao norte da aldeia. Penny espera poder trabalhar com você. Ah, que legal. Cuidando da própria vida. Missão iniciada. Fale com Cassandra Mason. Vamos lá, mano. Tem lugar mais aconchegante do que Hogsmeade? Olá, Madame Mason. Soube que está vendendo a sua loja. Ah, sim, é verdade. Você tem interesse? Tenho, sim. Eu sempre quis ter uma loja. Ah, maravilha! Você vai achar minhas condições generosas. Mas, desculpe perguntar isso. Você não acha que é jovem demais para ter uma loja? Você sou um serino, mano. Posso garantir que sou capaz de ter uma loja. Imaginei que ficaria feliz por ter a quem vendê-la. Bom, suponho que você tenha a confiança necessária para isso. E você terá a ajuda da Penny, é claro. Essa elfa consegue vender chá a um trasgo. Ela comentou que vai junto com a loja, suponho. Comentou, sim. Gostei de você. Quer saber? Vou vender a loja para você por uma bagatela. Talvez você seja sagaz o suficiente para fazer dar certo. Hum, uma bagatela por uma loja e uma elfa doméstica. Qual é o truque? É bom ver essa sua cautela nas negociações. Sem truques. Eu só estou pedindo que você me deixe fazer o favor de comprar a loja de volta. Com desconto, é claro. Caso seus esforços fracassem. A última coisa que Hogsmeade precisa é de uma maçã podre estragando as outras. Se é que me entende. A sua confiança em mim é impressionante. Está muito enganada se pensa que vou fracassar. Lá vem essa confiança de novo. E é claro, te desejo muito sucesso. Negócio fechado então? Hum... Ah, eu vou perguntar tudo, mano. Como assim, caso meus esforços fracassem? Na verdade, eu quis dizer que se por acaso você não conseguir manter a loja, posso ajudar a reduzir as perdas. Só isso. Mas, como você insinuou, a chance disso acontecer é remota. A localização da loja parece ótima. Por que ninguém a comprou ainda? Isso é verdade. Mas eu só decidi vender agora. Cansei de ser proprietária. Meu falecido marido era apaixonado por comércio e negócios em geral. É melhor aproveitar essa oportunidade antes que as ofertas comecem a chegar. Parece uma bagunça. Por que os outros donos não conseguiram fazer dar certo? Você já deve ter ponderado. Mas cuidar de uma loja não é tão fácil quanto os menos experientes pensam. Porém, quem comprar a loja terá algo que os outros donos não tiveram. O benefício da destreza particular da Penny. Creio que a ajuda dela fará toda a diferença, tanto na preparação da loja para os negócios, quanto na garantia de sucesso. Parece interessante. Mas preciso analisar minhas finanças primeiro. Falo com você depois, se tiver interesse. Muito bem. Mas não poderei deixar a loja disponível por muito tempo. Se quiser mesmo a loja, eu sugiro que volte a falar comigo assim que possível. Olá de novo. A loja não fica disponível. Ahn... Ela tá pedindo 1.500, mano. Ela tá pedindo 1.500. Então eu vou levantar esse dinheiro rapidinho naquele farm brabo, né? Que a gente mostrou aqui no canal. Caso você não saiba como ficar milionário, né? No jogo, eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado também. Dá uma espiada lá. Então bora fazer o farmzinho e a gente já volta. Estamos com a grana. Mano, o farmzinho é excelente, né, meu? Eu falo, mano. Em uma única run já levantei mais do que precisava. A loja não fica disponível para... Madame Mason, sobre a loja... Sim? Eu decidi que quero ir em frente e comprar a loja. Devo dizer que estou impressionada. Você tem muitos recursos. E um bom pai. É verdade. E tem coragem. Não vai se arrepender. Me dê o dinheiro que eu vou preencher a papelada agora mesmo. Maravilha. Posso ir direto pra loja? Por favor. Mais uma coisa. Desde que meu marido morreu, não tive coragem de recuperar alguns itens pessoais dele. Estão em um baú nos fundos da loja. A Penny tem a chave. Enquanto se organiza, eu agradeceria muito se você pudesse ajudar uma velha viúva a pegar as coisas dele antes de abrir a loja. Desejo toda sorte do mundo em suas empreitadas. A Penny vai te encontrar lá. Tá. Vamos lá. Tem lugar mais aconchegante do que Hogsmeade? Bom, eu consegui, Penny. A loja é minha. Oh, Penny está tão feliz. Penny estava torcendo para você comprar. Que bom que você está aqui pra me ajudar. Ah, nossa! Quanta gentileza sua! Penny fará tudo o que puder para tornar a loja um sucesso. Há muito o que fazer. A última pessoa saiu às pressas. Então, vamos ter que limpar e fazer alguns reparos. Pois bem. Vamos começar. Penny está pronta. Cá entre nós, vamos conseguir abrir a loja rapidinho. Olha aí, mano. Vai ser minha loja, velho. Vai ser minha loja, cara. Então, vamos já fazer um reparo aqui. Reparo. Adoro essa magia. Nada como um pouco de trabalho eu dou. Que top, mano. Essa vai ser a loja de maior sucesso em Hogsmeade, com certeza. A senhora Mason queria que Penny entregasse esta chave a você. Ela abre um baú que está nos fundos da loja. Ah, sim. Ela me disse. O baú contém alguns pertences do falecido marido dela. Penny não sabe se você deve abrir o baú. Você está aprendendo a respiração de novo? Penny precisa voltar ao trabalho agora. Tá. Vamos lá, mano. Vamos lá. Eu não coloquei lumos também, né? Bom, vamos lá. Vamos lá. Uma passagem secreta. Uma passagem secreta. Melhor, né? É bem sinistro assim, hein? Caramba, velho. O lugar é enorme. Por 1.500? Tem coisa errada, hein, mano? Pagamos muito barato. Tem uns manequins. Mano, eu odeio manequins, velho. Aqui, ô. Que estranho. Por que alguém guardaria um chapéu aqui? Revele-o. Bom, isso não é muito acolhedor. Oh, 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 oh. Minha nossa, alguém com quem jogar. Você parece ter muita astúcia. Isso vai ser divertido. Mano, estava na cara que aconteceu alguma coisa com manequins. Fastídio. O que é isso, mano? Fomos para outro quarto. Um monte de manequins. Essa é nova. Bom, vamos em frente. Tá, abriu. Ai, cara. Mano, nem ferrando. Sai fora. Sem manequins, velho. Mano, olha lá aquele bichinho lá, ó. Olha lá, mano. Aqueles bichinhos de... Eu esqueci o nome, mano. Os bonequinhos de mão lá. Cara, eu tenho trauma com esses bagulhos. Deixa eu contar para vocês. Eu não sei quantos anos vocês têm, mas quem é mais antigo vai lembrar daquele episódio do Chapolin, da água de não sei das quantas lá, que tinha um monte desses bichinhos de mão ventríloco que bebia do suquinho. Cara, é o episódio mais terrível que existe. Eu não sei como aquilo passava para criança, mano. E desde então eu tenho trauma com aqueles bichinhos lá, ó. E parece ou não parece o do episódio do Chapolin? Aqueles bonequinhos. Olha lá, ó. Olha lá. Mano. Cara, eu estou arrepiado, velho. Tem algumas coisas que eu sou muito cagão, mano. Que isso, velho. Vou deletar. Eu vou detonar tudo que possa se mexer, mano. Não quero nem saber. É uma casa mal-assombrada, mano. Deve ser, né? Lomos. Acho que preciso pendurar alguma coisa aqui. Revelio. Mano, olha aquilo ali, mano. Um cara numa teia de aranha. Essas lanternas devem ficar em algum lugar. Nossa, que bizarro. Nossa, que bizarro. Ali. Acreio. Vingardium Leviosa. Talvez eu tenha que pendurar as lanternas nas mãos. Isso esclareceu as coisas. Talvez você sobreviva por mais tempo que os outros. Lomus. Uou. Ah, você chegou tão longe e tão rápido. Meus parabéns. Exatamente a companhia que estive procurando. Espero que goste dos meus jogos e pode contar a todo mundo sobre eles, se conseguir sair daqui, é claro. Mas não deixe de tentar. Se chegar ao fim, talvez possamos fechar algum tipo de acordo. Afinal, eu quero o sucesso da sua loja. Mano. Revele-o. Cara. Já gostei da missão, hein, mano. Já gostei, mano. Uou. Tenho que achar dois lustres. Revele-o. Lomus. Cara, eu não vou conseguir passar daqui se eu não tiver... Revele-o. Ó, uma tá aqui, outra tá lá. Mas como que eu chego? Eu tô vendo os dois, mas eu não tenho acesso a eles. É sempre bom ver as coisas por outra perspectiva. Ó, tá ali em cima. Eu consigo, será que puxar alguma coisa? Empurrar alguma coisa. Levioso. Levioso em alguma coisa. Reparo. Eu consigo pular naquilo? Ou puxar pra mim, será? Eee... Eee... Ixi, eu não consigo nada. Caraca, velho. O que eu tenho que fazer aqui? Eee... É o lustre, mas eu não consigo fazer nada nele. Não. Caraca, mano. Caraca, mano. Na verdade, ao que parece, eu tô no teto, né? Flipendo. Nada. Caraca, mano. Tem dois caminhos. Bom, não sei. Vamos pro outro lado. Opa. Uou. Tá bom. Tá bom nada. E eu vou pra onde? Se pelo menos me levasse até aqui. Eu não consigo subir nisso. Nem pular nisso. Peraí, 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 peraí. Peraí. Levioso. Não, cara. Não, não pulo. Já, já entendi. Velho. Ali tem algo que eu consigo interagir, mas eu não consigo ir lá agora. Tá. Vamos por outro lugar. Cara, que sinistro. Sumiu a porta? Cara, sumiu a porta. Eu não consigo voltar. Que legal. Tô ferrado. É, fechou mesmo. Eu não consigo subir aqui. Aqui eu não passo. Ali. Ah. Consigo colocar isso ali? Eu não sei, né? Eu acho que não é bem isso, mas beleza. Vamos lá. Já entendi. Ah, mentira, mano. Ô, o bagulho é muito louco. Fechou a porta, mano. Ah, abriu aqui. Gente, que loucura. Vem, cara. Isso, vem comigo. Você vai por aqui, ó. Cara, que doideira. Cara, que doideira. Agora virou. Nossa, fechou. Cara! Que sinistra essa missão, velho. Ó, aqui tem um lugar pra pôr candelabro. E a gente vai ter que caçar outro candelabro agora. Mano, sinistrão, hein? Aqui. Aqui. Vingar de um leve ouça. Aqui. Vingar de um leve ouça. Obrigado. Sabia, mano, que eu não ia conseguir voltar por aí. Sabia. Tá, mano. Aqui. Aqui, 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 aqui. Que loucura. Ah, tá, 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 tá. Já entendi. Vingar de um leve ouça. Que sinistro, sinistro. Velho. Que treta pra trazer um. Revelho. Agora vamos ter que trazer o outro. Cara, gostei dessa missão. Sério, na moral. Mano, manequim, velho. Sai. Sai fora. Sai fora. Lumos. Quero nem um manequim perto, não, mano. Lumos. Isso aqui é por onde... Ixi, mano. Agora mudou tudo os bagulho. Meu Deus do céu. Nossa, voltamos no início. Então, esquece. Não é essa. Ah, tá de brincadeira, mano. Fechou a porta. Como assim? Eu já teria morrido, mano. Tanto cagaço. Oh. Ah lá, não falei? Tem que detonar todos os bagulhos, mano. Vamos ver. Ó. Os poltergeist. Cadeira. Mano, que maluco chato, velho. E eu achava o Pirraça zoado, hein. Ah lá, mano. Opa, opa. Olha, mano. Nossa, o cara que... Mano. A galera que fez isso aqui tá de parabéns, meu. Na moral. Ai. O que foi isso? Ah. Piada. Que susto, velho. Ah, mano. Ah lá, mano. Ai. Revelio. Ai. Luz. 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 Mano, peraí. Peraí, galera. Rapidão, mano. Eu preciso... Rapidinho. Desculpa que quebrar aí a imersão, mas eu preciso tirar uma foto disso. Cara. Isso é muito sinistro. Beleza, volta. 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 Eu vou detonar todo mundo, mano. Você tá maluco, cara. Ah, mano. Mano, os bichinhos lá, ó. Lumos. Mano. Lumos. Lumos. Ai. Que? Ah lá, eu sabia. Ai, cacete. Mano, eu tô tudo arrepiado, velho. Eu sabia que ia dar ruim, mano. E como é que eu frio? Aê, fogo. Opa. Toma, bomba. Acerta, mano. Galera, eu tô arrepiado, mano. Ai. Olha, arrepiou que deu. Vai se ferrar, mano. Isso aqui. Mano, eu odeio manequim. Ah, mano. Não faz isso não, mano. Não põe manequim pra lutar, não. Confirmo. Mano, eu odeio manequim pra lutar, não põe manequim pra lutar, não põe manequim pra lutar. Nossa. Eu sou muito cagão, galera. Eu não servo, mano. Mano, deixa eu ir embora. Mano, deixa eu ir embora. Que? O que? 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 Filho da mãe. Cumprindo Cumprindo Depois tenha sua atenção Muito bem, vou deixar você recuperar o fôlego se conseguir Por enquanto Pelo amor de Deus, deixa eu sair daqui Adoro esse lugar florido E você As plantas Como a maioria dos seres vivos Não sobreviverão por muito tempo na escuridão Olha lá, mano, mais outro negócio pra trazer, velho Eu preciso de mais dois Ô, meu pai Achei que a missão tava acabando, velho Mano, os caras estavam inspirados quando criaram essa missão O que é isso? Um soco dentro do jogo? Cavalo na H3 Cavalo bonzinho Foi o lugar errado Será que as peças no tabuleiro indicam onde eu não posso ir? Não foi tão difícil Tomara que você esteja se divertindo tanto quanto eu Acho que vou te segurar por mais tempo Vamos pro outro lado, beleza Acheio Vingar de um Leviosa Acheio Vingar de um Leviosa Não quero saber de manequim Vai Prevention Vingar de um Leviosa E aí E aí E aí Past ano Mano Mano do Céu! Caramba, velho! Parabéns, jogo! Pois deveria. Caramba, mano. Hum, não te convidaria pra sentar, mas estou reorganizando os móveis. E não queremos que você fique confortável demais, não é mesmo? Ai! Aquilo! Não, cara. Não, cara. Não, cara. Vingar de um nervioso, tá. Não, cara. . . . . . . . . . chato, hein? defulso! Sério que eu não consigo Puxar daqui Porra jogo Caramba mano O jogo não deixa eu O jogo não deixa eu Pegar de volta Opa Que bizarro Sem chance mano O jogo não é laminha Vingadio Leviosa Abriu, ah, abriu do outro lado Mano, os caras que fizeram isso aqui, velho Não posso fazer nada, só com fogo mesmo Seu pai Tá Claro Mano, olha os riscos que vai fazendo no chão, que louco Mano, olha os riscos do chão, cara, absurdo Mano, essa missão é absurda, ai, cara Cachecol, mano, pra que eu quero isso? Finalmente Accio Vingate um Leviossa Só tem que escapar, né? Eu não consigo pegar nada também, eu poderia conseguir pegar, né? Manda mais, ai Safado Ih, mandou mesmo Tô quase desistindo do negócio, viu? Eu acho que eu fiz um mau negócio, viu? Tô começando a achar que eu fiz um mau negócio Que isso, cara Que absurdo Que missão bizarra Tá Bem feita Mas muito assustadora, velho Que isso, Kalil Que isso, mano Aham 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 Finalmente Você, colega Normalmente sagaz Parece ter atravessado essa masmorra Aparentemente infinita Sem muitos arranhões Agora Suponho que queira ir Todo mundo vai embora Todo mundo vai embora Geralmente em uma camisa de força E nunca volta Eu tô começando a levar para o lado pessoal Cansei de não ter com quem brincar Oh Oh Quer saber? Vamos fazer um acordo Se você competir comigo agora E concordar em me dar acesso Irrestrito à loja Digamos, uma vez ao mês Para me divertir Eu assino um contato Nos termos do qual Deixa-me ver Ou sim Deixarei você e seus clientes em paz Nos demais horários Etc Você leva a loja Eu fico com o caos Parece aceitável? Excelente Ha 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 Que os jogos comecem E agora? Você é muito devagar Consegue me pegar? Não me pega Não me pega Não me pega Não me pega Caraca Não me pega Caraca Aquece É o mesmo moveset do traço. Isso aqui é um contrato comigo, mas manda um cara no vaso, teme? Compringo, expelliados. Bombar. Protego. Estupefato. Compringo. Expelliados. Estupefato. Bombar. Protego. Estupefato. Expelliados. Compringo. Inferio. Compringo. Bombar. Compringo. Expelliados. 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 Protego. Nossa, que loucura! Caraca, velho! Sai daí, mano! Cara, que loucura! Que loucura! Expediar, confrigo, bombada! Expediar, protego! Confrigo, bombada! Ora, ora, finalmente alguém à altura dos jogos que criei com tanto capricho. Que alegria poder me divertir novamente na minha pequena masmorra. Eu devo dizer que adoro um bom desafio. Ah, eu gosto do seu... espírito. Então, sobre o contrato... Sou um poltergeist de palavra. Só pra esclarecer, o que esse acordo envolve especificamente? Ah, preste atenção. Deixa-me divertir livremente pelo menos um dia por mês sem reclamar e eu deixo você trabalhar quase sempre em paz. Por que você faria um acordo desses? Por mais que eu goste de bagunçar o lugar, nada se compara ao espanto dos clientes quando arremesso um sapo de chocolate na cabeça deles. Nós só damos valor a uma plateia quando ela vai embora. Muito bem. Vou aderir ao seu contrato, mas com uma pequena observação. Oba! Chega de fazer balbúrdia o dia todo nesse lugar vazio e sem graça. Espera, você disse uma pequena observação? Isso mesmo. Pra que a loja tenha sucesso e bastante clientela, você concordaria em fazer bagunça apenas depois das nove da noite? Você aceitaria pelo menos dois dias por mês em vez de um? Fechado. É um prazer fazer negócios com você. Você venceu! Meus parabéns. Sabia que não ia me decepcionar. Preciso admitir, a Cassandra encontrou a melhor companhia para os meus jogos. Caraca, velho. Que missão brava, mano. Gostei. Ahn, deixa eu ver. Olá, Benny. Ah, Benny está tão feliz por você ter voltado. Você sabia exatamente aonde eu estava indo quando entrei naquele baú. Benny estava começando a pensar que outra pessoa tinha ido parar no St. Mangos. Como que é? St. Mangos? Acho melhor explicar isso, Benny. Benny, para de prender a respiração. E diz o que está acontecendo. Por favor, perdoe a Penny. Penny está proibida de contar. Mas como você não pode me contar o que está acontecendo? Eu comprei a loja... Penny está confusa. Penny achou que se você voltasse, a loja seria sua. Devia ter me contado a verdade e punido a si mesma, se necessário. Preciso falar com o agente Singa. Penny lamenta muito. Penny queria contar tudo de verdade. Com certeza, agente Singer vai saber o que fazer. Penny não vai sair daqui. Vamos lá. Cara, nunca senti tanto alívio em sair ao ar livre de novo. Agente Singer. Tenho informações que podem interessar a senhora. Ah, que bom te ver de novo. Em que posso ajudar? Cassandra Mason me vendeu a loja dela e queria me enlouquecer numa masmorra assombrada. Eu... Cassandra Mason vendeu a loja pra você. Sou perfeitamente capaz de ter uma loja. Mas a senhora não ouviu o que eu falei sobre a masmorra? Não, não. Eu ouvi essa parte também. E, de acordo com a elfa doméstica que veio com a loja, ela já fez esse tipo de coisa antes, várias vezes. Hum... Tem alguma coisa acontecendo. Ela parece sempre ter problemas pra manter alguém cuidando da loja. De todo modo, essas são acusações muito sérias. Talvez devêssemos fazer uma visitinha a Cassandra pra esclarecer isso. O que acha? Isso aí. Vamos botar a mulher na cadeia. Se eu não tivesse escolhido aquela opção e tivesse concordado com a elfa, isso nada teria acontecido, presumo eu. Olá, Rudy. Vejo que conheceu quem vai cuidar da loja. Cassandra, pelo que entendi, você vendeu sua loja e sua elfa para essa pessoa aqui. Também ouvi histórias muito interessantes em relação às suas práticas comerciais. Acho melhor você vir com... Caraca, mano! Boss Fight! Que louco! Isso aí! Ué, não é uma... Não, não, repara não, cara. Não, não. Não, não, não. Ué, cadê a velha? Nossa, a velha foi pro outro lado. Descendo! Flipendo! Levioso! Protego! Estupefosa! Descendo! pesado! Reperto! Colourado! O que é que gera? Vivei! Boa! Perceba! Cara, que louco, mano Estupefala Arteu Bombarda Compringo Experiados Emprega a parte Trancha Império Parece um momento de ser Leve ouça Divina Bombarda Compringo Experiados Sofra Esse negócio que a pessoa é errada, mano Compringo Ah, meteu um Compringo então Pode escapelona, não tem problema Protego Estupefala Akio Compringo Experiados Bombarda Parece um momento Descendo Espério Crucial Compringo Experiados Akio Bombarda Não Não Ah Estou decepcionada, Cassandra Em cárcelos Você não sabe o que está fazendo Não sei Sempre me perguntei por que você não conseguia manter ninguém na sua loja Admeto que uma masmorra assombrada nunca passou pela minha cabeça Obrigada Pode voltar à loja Veja se a sua elfa doméstica está bem, deve estar apavorada Sua elfa magricela e traiçoeira Eu devia saber Silêncio Que da hora, véi A Cassandra vai preencher toda a papelada necessária para transferir a loja e a elfa para você No caminho até Azkaban Agradeço, agente Singer Boa sorte com sua nova loja em Hogsmeade Que legal, mano Caraca Que missão da hora, velho Só plot atrás de plot, mano Da hora, legal, 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 legal Vamos lá Deixa eu arrumar um mic aqui Aí Opa, não é que não Penny Eu espero ter boas notícias A agente Singer confirmou que a posse da loja foi transferida para mim Ah, bem Que ótima notícia Penny está aliviada Penny sofreu muito escondendo a verdade de você Penny promete trabalhar duro por uma pessoa tão gentil quanto você E agora? Vamos libertar ela ou não? Eu vou libertar Penny Eu encontrei uma roupa na masmorra que gostaria de dar a você Ah, obrigada Muito obrigada Muito obrigada Penny nunca imaginou que receberia roupas e seria uma elfa livre É um prazer Você merece Claro Penny vai ficar e administrar a loja para você Legal Penny, você está livre Agora pode fazer tudo o que sempre quis Mas Penny sempre quis trabalhar em uma loja com alguém amável E vender para os habitantes de Hogsmeade Se é isso que você quer, Penny Nada me deixaria mais feliz Será um grande prazer ter você aqui O prazer é tudo da Penny Só resta você escolher uma placa para a sua nova loja E Penny cuidará do resto Trajes e peçonhas Vestúrio e pocírio Costuras e poções E agora? Vai ser o mais estranho Eu escolho vestúrio e pocírio Ótima escolha Pode olhar lá fora Agradeço Vou começar a coletar itens para o estoque da loja Ah, e Penny Vamos fechar a loja às 9 horas da noite e todos os dias Olha lá, mano Tá lá a nossa loja Tá lá a nossa loja E ganhamos um traje É isso? Deixa eu ver Ah não, aqui embaixo, né? Qual é? É esse aqui Ó, esse é o novo traje que nós ganhamos Traje Crepuscular Discreto Um traje lendário Acastanhado e azul Petróleo Elegante e charmoso Perfeito Para um lojista Estiloso Legal, 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 legal Ó Massa, né? Deixa eu ver agora aqui no mapa Ó, agora no mapa aparece o Vestúrio e Pocírio E se a gente dá uma entrada Vamos ver aqui Olha que linda que ela tá Hehe Com um chapeuzinho Ah, talvez você tenha alguma coisa para a Penny vender por você hoje Vender itens Ah, a Penny vai pagar bem pelo que está querendo vender Legal, 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 legal Pô, cara Meu, eu não vou mentir para vocês não Gostei demais Gostei demais, cara Meu Deus, velho Meu Deus, muito bom Espero que vocês tenham gostado também Comentem aí, tá? Se vocês que estão jogando no Playstation já fizeram essa missão Caso não, né? Vão lá fazer E eu espero que um dia essa missão fique livre para todos, mano Porque é muito legal Um beijo no seu coração Sucesso Até a próxima Se Deus quiser Valeu, gente Tchau, tchau